E aí, seus Wattes, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Heart, rapaziada. É o seguinte, mano, hoje estamos aqui com o meu jet ski novo, tá ligado? Meio do Renan, tá até com a tarjetinha aqui. Hoje eu vou dar o meu primeiro grau oficial com esse jet ski aqui. E o Renato vai comigo, né, Nê? Você vai comigo ou não vai? Bora. Porque o Renan não vai poder ir, né? É, o Renan, Renan do céu. É, eu ia, né? A gente comprou um jet ski. Ia dar até uma voltinha com o nosso ali, mano, mas não vai dar mais. É. Mano, o... O que aconteceu? Vocês vão ver tudo isso aí no vídeo do Renan bem certinho, mas esse jet ski aqui, infelizmente, deu problema. E, Renan, o que vai ter que estar acontecendo? Vai ter que pagar lá, porque o Renan do Pinto de Ferro quebrou, mas não dá nada, não. Não, vamos fazer o quê, né? Vamos ver, né? Falei pra o Renan levar o senhor de avião. Falei, eu falei assim, vamos levar, vamos levar. Eu queria ajudar. Você queria ajudar? Você queria colocar... Mas isso acontece, mano. Às vezes era pra acontecer mesmo, pra não ficar andando, não bater ninguém. É. Mas o pessoal do bombeiro ajudou a gente. Também agradecer bastante eles. Isso. Rapaziada, pra quem não assistiu o último vídeo meu, mano, como é que eu acho que vocês assistiram, eles viram que na hora que a gente chegou aqui, os bombeiros ajudaram a gente. Rapaziada, tá tudo aí também. Vamos pro que interessa. Grau de jet ski novo, tá ligado? Esse jet ski aqui, mano, é um Spark Tricks de três lugares, então ele é um pouco mais alongado, mas ele faz manobra igual. Ele esquia, ele faz drift, ele faz... Ah, mano, tudo que você quiser fazer, ele faz. Ele faz o verdadeiro grau maluco. Vamos ver, então. Mano, primeiro grau oficial. Uou! Vamos, meu filho. Bora, hein, Fê? Nervoso, velho. Mano, eu vou colocar o meu no modo esporte. Vamos ver, rapaziada. É aqui que coloca no modo esporte, ó. Boa, boa, coloquei o meu no modo esporte agora. Vamos ver se tá de diferença. Uou! O bagulho subiu um monte. Vai. Foi, foi, foi. Uou! Nossa, mano. Nossa! Entrou tudo... Entrou tudo a água, mano. Ele não caça. Vai. Boa, Renato. Levanta mais. Mano, levanta... Boa, 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 boa. Boa, moleque. Ah, mano. Ah, Renato, vem cá. Ah, mano, que louco. Aquele grau maluco. Mano, o jet fica muito alto, rapaziada. Vocês não tem ideia. Ó. Ainda tudo a água por dentro, ó. Tá vendo? Mano, primeiro grau oficiado, mano, do meu jet ski novo, mano. Rapaziada, eu vou falar pra vocês. É o primeiro grau oficial, mano, do meu jet ski, tá ligado? Mano, eu gostei demais desse jet. O Renato principalmente, mano. Só que, infelizmente, deu aquele problema lá no nosso outro jet. E ele, mano, não conseguiu andar. Tipo, mano, o Renato é um cara muito certo. Muito responsabilidade 100%, tá ligado? E, infelizmente, aconteceu isso com o jet que ele tava. E ele parou de andar, mano. Que chato, de verdade. Que chato mesmo. Mas, rapaziada, o jet, mano, tá aqui. O Renato vai poder andar sempre que ele quiser. Igual eu com aquele, a família dele, a minha família. Mano, eu tô indignado com esse jet ski, velho. Ó. Mano, olha isso aqui. Ó, agora eu vou fazer o drift. Olha o drift. Ó o drift, ó o drift. Manda o drift, Renato. Manda o drift. Não, mas ela vai mandar o drift. Não, não mandou. Ah, presta, ela passou por ele. Olha lá, mano, os caras que emprestaram a corda pra gente. Mano, muito obrigado. É, emprestou a corda pro resgate do Renan. Ô, chefe, brigado, hein? Fica com Deus. De brigar de verdade. Agora eu vou pegar umas ondinhas aqui, ó. Botando no ar. Vai primeiro pulgar a ondinha. Uhul! Agora ele não é, mano. Uhul! Uhul! Bora, bora, bora! De novo, de novo! Uhul! Vamos! Merda, merda, merda! Vai de novo, de novo! Uhul! Uhul! Da hora demais! Partinho, partinho! Renan! Entregamos lá a corda! Entregamos a corda lá! Vamos lá, agradeceu? Agradeci, mano! Segura aí! Meu Deus do céu! Aí, boa! Tá bom? Tá bem mesmo, mano, na moral. Uhul! Eu tô dominando o grau com o nosso novo Jayski, mano. Você tem que dominar também, Rê! Salto de dia, mas anda, mano. Hoje não é o dia. Hoje não quero andar, meu, sério. Hoje não foi o dia? Não. Não, demorou. Eu tô com cedo. Não foi o trago do nada. Do nada ou não, né? Ah, o Renan... Que louco que eu sou linda! Igual que eu fiquei sabendo. Mas é o seguinte... Agora, mano, eu vou fazer um Drift Jones e vou subir no grau, ó. Igual... Ó, Renan, que da hora, ó. Ó, vou fazer igual... Vou fazer um Drift e vou subir no grau. Ó, não deu certo. Mas que eu caí. Vai, de novo. Drift Jones, ó. Pulado. Ó. Uou! Nossa, rapaziada! Ó, de pesão, hein? Com uma mão. Agora o zerinho, agora o zerinho. Vai, vai. Vem de quebrão, vem de quebrão. Vem de quebrão. Ó, ó. Vem de lado, vem de lado. Subiu. Subiu. Uou. Vai. De quebrão de novo. Vem de lado, vem de lado, vem de lado. Subiu. Pô! Nervoso, mano. Na moral mesmo, nervoso demais, ó. De lado, ó. Você tá maluco, rapaziada. Que bagulho louco, mano. Ó, isso aqui... É o grauzão que fala, fi! Mano, que sensação incrível, mano. Sério. Mano, eu vou falar pro Renato gravar de fora pra você ver o quanto alto é. Ó, fica vendo do Renato. Ó, vou lá gravar ele. Mano, se liga o quanto é alto, rapaziada. Mano, o bagulho é muito alto aqui, gente, ó. Mano, é muito alto. Tá vendo? O jet fica inteiro, ó. De pé. O jet fica inteiro de pé, não fica? Fica. Deixa o meu pica, então. Eu vou jogar gol pro... Você vai saber, Filipe. Dá um grauzinho. Bem devagarzinho. Tá. Vai, vamos ver. Esse aí é top, mano. Novinho. Mais grau, mais grau. Vai. Mais devagar. Isso, trai mais pra você. Trai mais pra você. Olha aí, ó. Retinho, mano. Olha. Olha, mano, retinho, mano. Mano. É, porque ele é, acho que é três lugares, né, mano? Olha. Você é louco, pai. Vai, Léo. Bora, bora, bora. É, é louco, mano. Olha a frente dele, o Betoni, que louco. Olha isso. Você viu o coletador? Aham. Vou ensinar o Léo agora. Vem aqui, ó. Puxa, ó. Fica quietinho, ó. Não sai com ele do lugar, ó. Vem. Quieto. Tenta, tenta amassar o bicho, ó. Amança o bicho, ó. Deixa ele quieto, ó. Ó. Ó, não sai do lugar, ó. Antes ele tomba, você volta. Não deixa ele cair, ó. Quietinho, ó. Ó, um por hora, ó. Ó, dormiu. Dormiu, ó. Dormiu, dormiu, dormiu. Mandou. Cortou a embreagem, ó, ó, ó. É, às vezes acontece isso. Capota o jet ski. É muito grau, mano. Olha o meu Deus. Nossa, Aquaman. Rapaziada, eu amo o jet de manobra. Foi por isso que eu optei em comprar com o Renan. Esse jet aqui de manobra é o mais novo. Deixa eu falar, por ele ser três lugares, rapaziada. Ele ser um pouco maior, tem aquela parte de trás, essa parte aqui, ó. Essa parte preta. É, ele é maior. E, mano, eu posso dar o grau que foi. Ele não vira pra trás, é impossível. Mano, esse jet aqui é muito difícil de virar pra trás. Então, mano, pode ver, ó. Ele é mais seguro, ó. Com a outra mão, vai conseguir finar ele, ó. Tá vendo? Tá vendo, mano? É extraordinário, rapaziada. Extraordinário mesmo. Mas eu ia pro... Bom, pelo que parece, será que parou de andar? Eu vou tentar deslizar e puxar no grau, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Subiu só um pouquinho. Vai, vamos deitar de novo. Acelerar tudo, vai. Tá pro lado? Acelerou? Jogou a frente? Puxou? Boa, boa. Não cai, não. Bora, bora, boa. Oh, cheio de água. Ai! É, rapaziada. Meu primeiro tombo. Com o jet. É, filho. Eu falei que o bagulho não virava. Vira. Deu grauzão máster agora. Não foi o tombo tão ruim. Não foi o tombo feio. Foi o tombo de grau. Foi o tombo, mano. Que eu tava, às vezes, até esperando. É, mas não tava esperando não, mano. Tô ninja, esse jet que não virava. Mano, o mais importante de tudo é você estar sempre com a sua chave do seu jet embrado no colete. Porque quando você cai, a chave desliga o jet, aí ele não sai andando sozinho. Vou colocar um boné de novo e partir, mano. É, filho. O pião de jet é incrível. Boa, 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 boa. Aí, ó. Da hora, da hora, da hora. Vamos sorregar de novo, vamos sorregar. Mano, que louco, velho. Meu Deus. Que rolê, mano. Que nervoso, mano. Amei meu jet ski, de verdade. O único grau que eu já tinha dado na vida foi no jet ski do Renato. Obrigado, gente, por ter um dia te deixado dar um grau no seu jet e hoje eu aprendi, mano. É, hoje o meu tá com 40 horas por causa do Léo. O meu sabe quantas horas, tá? Zero. Porque só foi minuto até agora. Não passou nem uma hora. Passou uma hora? Não passou. Olha ali. Não passou. Olha. Eu vou olhar. Ó, vamos ver aqui. O meu não tem nem uma hora aqui. Zero. Uma hora. É mesmo. Ah, meu é zero ainda. Só tem uma hora. Hoje não andou então, né? Parece que eu pensei que eu tinha andado pouco. É, zero, zero, zero. Ah, agora é uma hora. Agora é uma hora? Mas é zero? Ô, louco, só andei uma hora. Você andou duas. Eu andei de 58 no seu. É, rapaziada. Então é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado. Brenão, já tinha andado de jet? Não. Gostou? Sim, demais. Curtiu? Gostei, mano. Vamos juntos mesmo. Fica com Deus. Mano, vou deixando vocês por aqui. É isso. Valeu, falou. Tui.